Eu falei pra você... Não dá sinal pra ninguém... Não faz isso não... Com o bicho não... Francilto hoje, tá? Naquele dia, escuta... Vou te dar uma puxinha chegando assim... Tá bom com Deus... Quem tomou foi o Simão... Nós fomos raspar o cabelo do Brutinho... Não faz isso não... E o Simão velho entrou por um meio... É o vídeo mais pedido desse canal, só que dessa vez... Pingula pequeno, tá aqui ajudando nós... Isso aí não te ajuda não... Eu tô aqui pedindo... Intrometeção pra alguma coisa... Tá uma traca com ele... Ah, eu vim soltar o cachorro... Tô querendo rapar a cabeça... Mas não deixa não... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Cala a boca... Fica quieto... Se tu vir pra atrapalhar... Cala a boca... Não, vocês nem... Mas vocês não falaram que era pra fazer isso aí... Se eu soubesse antirvídeo... Não... Tu vai... Tu quer rapar o cabelo, rap? Eu rapar o som, ó... Oh... Oxe... Com o que! E ai, você que eu deixei... Aia, ah... for... Sitio do cabelo... Êêêêh... O que é que você montar?... Vai! Aiiêêêê... Que ir para a tua voz? Vai! Vem, Lerby! Vem aqui, Lerby! Que irá que você chegou? É rapar! Falando bem... Ei! Ei! Que é rapar? Não rapar não! Que é rapar! Não rapa não, não rapa não! Não rapa a cabeça do outro! Me rapa a cabeça do filho não! Não rapa a cabeça do menino não! Não rapa a cabeça do menino não! Morra esses cachorros! Marra esse cachorro! Marra esse cachorro! Sai! 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 Eita! Eita! Se monta! Eita! Olha aí! Vem! Vem! Pipaca! Pipaca! O que é isso aí, Simão? Parem de mostrar ela, Simão! Vem! O que é, Simão? Vem! Pera aí! Pera aí! Não atira não! Isso aí não! Pera aí! Eita! Me dá aqui, Levi! Me dá aqui! Sai fora! Me dá aqui, Polinha! Toma a rua! Toma a rua! Rapo o dedo! Rapo o dedo! Rapo o dedo! Rapo o dedo! Alô! Pera aí! Ai! Para aí! Vai! Pera aí! Pera acima! Ura! copsar! Sai, véi! Tá meia! Pera aí! Não, não, não! Por que você toca esse meu cabelo do meu? Entendeu? É para rapar de quem? É o de Simão! Pois é! É o de Simão que está errando! Estou não! Eu te avisei! Solta! Escrevo o nome maior sorão na cabeça dele! Escrevo o nome maior sorão na cabeça dele! Senta ele aí Porina Rapaz levitou e mora O cachorro me mordeu Lá dentro o médico Era para passar a máquina de escarro aí Babam ovo Cadê Mourinho? Porina escapou uma de timão rapaz Mourinho Mourinho Vai Mourinho Pera aí Pera aí Segura esse Não faz cosca nele não Assim não vai dar para coisar não Não faz cosca não Não vai dar não Pessoa Não faz cosca nele não Não faz cosca não Não faz cosca não Faz cosca não como é que eu vou fazer Eu não Essa é a tua cifra Agora você me paga depois Que paguei tu mano Será? Vai pegar o menino sozinho Pera aí Pera aí Fala aí quanto é que você está te pagando Pera aí rapaz Não faz cosca no outro não Está estragando o nome Você vai se escutar Pera aí Pera aí Tá bom mano Não faz nem nada com o cifra não Bando de corrada Que você não faz Sai Ele não queria nada com o suor Segura o marco Segura o ovo mano Segura o ovo mano Não é ovo que está me suorrando Ainda mais que eu vou pelar a sobrancelha dele agora Pera o cabelo Segura eu vou pelar a sobrancelha Pela a cabeça Pela a cabeça Pela a cabeça Conseguinha 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 Segura o ovo mano Conseguinha Caramba que nós tivemos hoje Como é que é ruim O ovo esse aqui Bora Marucá Rapa a cabeça Rapa a cabeça Rapa a cabeça do ovo Agora eu vou dar 1 Conseguinha Agora eu vou rodar 1 Conseguinha Vai rodar 1 Ele ainda mandou achando espaço Costa rapaz A prega O galo rei aqui O galo rei branca aqui Na galinha Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Só segura aí! Segura aí, pessoal! Segura aí, pessoal! Pera aí, moçada! Nós não queríamos nada com tu! Brutinho se escondeu aí, está vendo? Tu vai defender, Brutinho? Eles correram e deixaram aqui, ó! Ele correram e deixaram aqui, ó! Eu estou para me cagar! Nós não íamos fazer nada com ele! Nada! Bora, mano! Cuida, mano! Cuida, mano! Segura, rapaz! Saixa uma aula, rapaz! Quer segurar um homem deste tamanho? Segura, mas aí lá, então, Rapa! Rapa que eu segura! Rapa que eu segura! Rapa que eu segura! Cássica no homem! Cássica no homem! Cássica no homem! Segura o braço do homem, mano! Cássica! 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 Segura, segura! Vai, Juan! Vai, Juan! Dá essa maquininha! Cássica! Cássica, mano! Dá essa maquininha! Dá Rapa, Ponte Metro! E tu vai fazer o quê? Eu vou correr daqui que sai mais da rua! Ah! 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 Morreu, velho! Ah! 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 Não, oh! Deixa eu falar o quê é a verdade! É porque tu... Tu abandonou! Simão é chupa ouro! Tu foi molo! Acho que tu está ainda com medo de raspar o cabelo de Brutinho! É a segunda vez que ele está raspar o cabelo de Brutinho! É a segunda vez que ele está raspar o cabelo de Brutinho! Não consegue! Brutinho se escondeu! Leve e deu uma de molo! Não raspou ligeira! Ou ele não segura! Mossoró entra para o meio! Eu não sei o quê que acontece! Eu acho que Mossoró... Brutinho está aí apagando para ele! Por que não pode? A bola é rampiza que eu levei aí! Vamos fazer isso, rapaz! Vamos fazer no lugar que ele não está! É o ruído mais pedido, rapaz! É aquele baba ouro! Pode botar os piores comentários aí nesse vídeo aí para Simão! Aquele baba ouro! Baba ouro! Que já é a segunda vez, rapaz! É assim que tu viu? Tu é mole de quê? Tu é muito, é mole também! Não, eu ia raspar e você não ia raspar nada! Não ia raspar nada! Se não fosse... Padanha no cabelo dele! Só tem o que eu fiz! Sozinho! Segurando e rapaz! Raspeou um pouquinho... Rapaz, eu gosto de nada! Tu foi bananão! Tu foi molo na vez de Brutinho! Que molo o quê? Era pai de engenheiro, rapaz! Como é que é isso? Simão já estava me agarrado no pescoço! Uma raimidinha com o negócio! Fala bem aí, pessoal! Não, fala aí nada! Eu fui um herói! Eu segurei Simão, colei para o chão! É para vocês botarem bem nos comentários! Você acha que Simão está ganhando quanto de Brutinho? Não, isso só pode ser uns cinco mil reais! Só pode ser isso aí mesmo! Tu é doido! Baba ouro! Mas não é que foi água! Acabou a minha camisa todinha! Brutinho correu! Se escondeu! Eu não sei onde é que está! Tu é quem vai pagar a minha camisa! Bota aí o comentário para Simão! Vocês que vão botar! Baba ouro! Vocês sabem que é o vítima do parado da história desse canal! Não, mas tu também estava com pena! Tu também estava com pena! Que pena, rapaz! Estava com pena! Eu tentando segurar a sua mão e tu... E tu está segura, hein? Rapaz! Segura! O mais herói foi ele!